E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guará.com e para todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. E vamos botar para a TV e para a Rocha hoje, neste dia tenebroso, muitas informações com relação à segurança pública e outros fatos que são até importantes para a sua rotina. Tudo isso aqui no VDR, ao vivo, para você e pela internet, para todo mundo, para a Rocha Albonitia. Mas atenção, hoje na parte do Chama teremos aqui o pessoal do BR-135, ela estava lá numa nice bonão, que é isso rapaz, comentando esse evento do calendário cultural da cidade. Você vai saber detalhes, tipo de dia que vai acontecer, quem vem pra cá, de que jeito vai ser abordado então. É um evento muito legal, que lógico, traz uma experiência musical muito bacana. Então fica aí com a gente, que agora tem um jornalismo mais dinâmico na televisão do Maranhão. E atenção, o delegado afastado e ex-superintendente de investigações criminais, Thiago Bardal, foi preso novamente hoje, de novo. Dessa vez, a suspeita é de envolvimento com uma quadrilha especializada em assaltos a bancos na região Tocantina, aqui no Maranhão. Uma ação conjunta da Polícia Civil do Maranhão com o Ministério Público terminou com a prisão de quatro pessoas envolvidas com organização criminosa. Entre as pessoas detidas está o delegado Thiago Bardal, ele que havia sido posto em liberdade após passar alguns meses detido por conta de envolvimento também com outra organização criminosa. Essa prisão primeira tinha sido por conta de envolvimento com contrabando. Agora ele volta à prisão por conta de crime de extorsão. De acordo com as informações policiais, o delegado Thiago Bardal, o agente investigador João Batista de Souza Marques e os advogados Werther Ferraz Jr. e Ari Cortez Prado Jr., eles agiam junto a organizações criminosas que praticavam assaltos a agências bancárias no estado do Maranhão, passando informações privilegiadas ao bando e também extorquindo o dinheiro do bando. De acordo com o que foi feito, com o levantamento feito pela Força Tarefa da Polícia Civil com o Ministério Público, a cada assalto que era promovido por esse bando, eles repassavam cerca de 100 mil reais para os quatro envolvidos, os quatro que foram presos nesta quarta-feira. O delegado Thiago Bardal foi trazido para a Delegacia de Combate à Corrupção, assim como o investigador João Batista de Souza Marques. Os outros dois envolvidos, os dois advogados, não vieram para cá, estão em outra delegacia. De acordo ainda com as informações policiais que foram repassadas, assim que o interrogatório, tanto com o delegado como com o investigador, forem concluídos, eles serão encaminhados para a Delegacia da Cidade Operária. Lá é que funciona como se fosse uma espécie de presídio em casos envolvendo agentes da Polícia Civil, delegados também. Já os dois advogados, eles continuam sendo ouvidos, vão ser ouvidos, depois que forem ouvidos, serão encaminhados para o sistema prisional. Mais informações a respeito deste caso, a gente traz logo mais quando apresentarmos o resultado da coletiva que será apresentado pela Secretaria de Segurança do Estado. João Carvalho Júnior, para a Voz das Ruas. Muito obrigado, João Carvalho. Daqui a pouco tem mais informações. Agora, eu me permito falar algo, que é um conselho de vida, na verdade. Esse Tiago Bardal tinha uma carreira promissora, tinha toda a confiança da Secretaria de Segurança Pública, e nós sabíamos que naquela apreensão lá do quebra-porte, muita coisa estava embaixo do pano. Pode recuperar que na época eu falei aqui no VDR que, olha, não se faz isso sozinho. Você tem que ter uma rede de crime. Olha, quando você entra pela porta, não tem como sair. Não tem como sair. Eles te buscam até no inferno. Te matam, mas não deixam você sair do mundo da criminalidade. Quando uma pessoa importante, uma peça fundamental da Segurança Pública, como era o Tiago Bardal, está a serviço da bandidagem, é porque ele estava metido em tudo que era tipo de esquema. Esquemas pesados, como esse aí de assalto a banco, né? Que, inclusive, ele se orgulhava de fazer várias apreensões, mas, sabe, tem que recuperar as assuntos que foram feitas na época e como isso se procedeu, de que forma esses bandidos foram presos, o dinheiro para onde foi dessas apreensões. Então é tudo isso muito complicado. Será que o Tiago Bardal, na época, estava prendendo os concorrentes de quem ele estava aliado, de acordo com as investigações da Polícia Civil? Esse é o questionamento que eu faço. Ser preso novamente por outro crime grave como esse, que não tem nada a ver com o outro, do contrabando de bebida, cigarro, que foi lá no quebra-porte? O que vai acontecer com esse delegado aí, com o Tiago Bardal, é um tapa na cara da sociedade. E a forma de observar como o crime organizado está infiltrado em todas as instituições. Infiltrado na política, infiltrado na sociedade alta, infiltrado em todo lugar, nas organizações sociais. Ainda bem que a polícia investigou e cortou na própria carne, fazendo com que o Tiago Bardal fosse investigado até o fim por várias outras formas aí de crime, de delito. Lembrando vocês aqui que eu falei, se o porto do quebra-porte chegava alguma coisa, chegava de outro país, onde é que está a cadeia internacional? E para quem vinha essa encomenda toda de cigarro, de uísque? E agora, está sabendo agora que tem envolvimento com assalto a banco. Então isso é uma coisa grave, grossa, que lógico, envolve vários estados. Então nessa parada aí também tem dois advogados e um investigador, Batistinha. O Batistinha foi preso também. Então é uma rede criminosa absurda e é muito cedo para falar que tem algum envolvimento com o assalto de Macabal. Mas nós temos informações agora com relação a isso. É difícil ter esse elo aí, porque a investigação já estava prosseguindo e a ação foi no domingo. Mas quem sabe nessa ramificação aí, nesse mercado do roubo a banco, se existe algum caminho que cruze uma situação a outra. E o Zé de Lessa, que é procurado até pela Interpol, foi o cara que deu a ordem para o assalto em Macabal. Ele vive escondido, sabe onde? Lá no Uruguai. Roda aí. O secretário de Estado da Segurança Pública falou em coletiva sobre as investigações em curso para prender a quadrilha que tem cerca de 76 membros suspeitos entre homens e mulheres. Estamos ainda em operação policial de captura em duas cidades do estado do Maranhão, onde possivelmente o bando dividido esteja escondido. Não vou declinar aqui as duas cidades, por razões óbvias de preservação da nossa ação. Duas cidades em sentido contrário, uma para um lado e uma para o outro de Macabal. Então, o cerco policial iniciado num longo perímetro que vai de Itapecuru, Vagem Grande, Coruatá, Caxias, Pedreiras e demais cidades, Bom Jardim e Santo Inês. Um perímetro alargado com posicionamento de policiais nessa faixa. Primeiro, se passarem pelo primeiro grupo, terá um segundo grupo de policiais à frente. Se passarem, terá ainda mais alongado no perímetro, mais um grupamento de policiais. A quadrilha de assaltantes a banco é considerada a maior do Nordeste. Na coletiva, foi confirmado o nome do chefe do grupo. José Francisco Lumes, o Zé do Lessa, mora no Uruguai e mesmo de longe teria dado comando para o assalto no Maranhão. O irmão dele, Edielson Francisco Lumes, conhecido como Do ou Didi, era o chefe local. Ele morreu na ação durante o confronto com a polícia. Nós já sabemos que o irmão do que tombou aqui, que era o grande chefe da quadrilha, mora hoje no Uruguai. Portanto, o chefe local do bando era o Edielson Lumes, que tombou, que era o chefe dessa maior organização criminosa do Nordeste. Portanto, em contato com a Bahia, já temos nome de outros envolvidos. Agora, a investigação da Polícia Judiciária, que é feita pela Polícia Civil, vamos chegar aos nomes dos que estavam no local. Outros dois bandidos foram mortos, identificados como José Rafael Araújo e Jean Martins Rocha. Um morador foi vítima de bala perdida. Cleonir Borges Araújo foi atingido por um tiro disparado pelos assaltantes. O secretário considerou a ação da polícia como uma intervenção técnica para combater o que está sendo chamado de novo cangaço no Maranhão. Eles vieram com a ação da extrema violência conhecida da modalidade novo cangaço. E a ordem no Maranhão é não aceitar isso aqui, que eles fazem em outros estados do Nordeste. Se vier para cá, a resposta será do mesmo tom. O chefe da quadrilha, que é a maior quadrilha de rouba-bancos do Nordeste, tombou durante o ataque de Bacabal e mais dois comparsas foram também neutralizados. Por uma intervenção técnica de nossos policiais, porque eles estavam se utilizando de reféns no momento do ataque. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, muito séria. Com relação a esse fato, tanto da parte do Uruguai quanto com relação aos desdobramentos de Bacabal, tem uma parte aí que está para ser esclarecida. Porque se o chefe da quadrilha foi logo para a missão mais perigosa, que era do batalhão de polícia, era porque a quadrilha tinha interesse em que ele morresse. Porque o chefe da quadrilha tinha um carro blindado, viu, que estava passando por lá, que até especularam que os adilenses estivessem aqui em Bacabal, fazendo esse translado, fazendo esse caminho. Existia essa especulação. Porém, esse carro blindado agora, ninguém sabe quem estava verdadeiramente dentro. Quem que estava aí fazendo esse percurso numa boa e quantos outros estavam se matando por lá, fazendo ação como um todo. Tinha um carro blindado entre esses veículos que foram transportando os bandidos de Bacabal. Então, para colocar na linha de frente, como bucha de canhão, o líder da quadrilha tinha alguma coisa errada. Tanto que no assalto do Banco Central de Fortaleza, se você for lembrar, eles foram todos se matando com o tempo, para não querer dividir o dinheiro. Aí o policial estorquia lá em Fortaleza, aí não sei quem sabia do dinheiro e falava. Por isso que o povo devolveu o dinheiro lá, sabia? Lá em Bacabal? Porque os caras falaram, olha, eu estou sabendo que estou catando um milhão, me dá isso, eu ligo para a polícia. Aí o cara que não é envolvido com crime, que cometeu uma infração, mas que não é criminoso, vai lá e devolve na polícia. Aqui, senhor doutor, eu tenho aqui 100 mil reais devolvidos, porque eu não estou aguentando mais de jeito, me ameaçando, para pegar esse dinheiro. Está acontecendo isso em Bacabal. Um professor que devolveu, um policial militar que devolveu o dinheiro também, um cara do corpo de bobeiros também que devolveu, porque estava ameaçando ele, que se não devesse o dinheiro... E, ó, vamos ligar para a polícia, estamos sabendo que tu botou o dinheiro debaixo do colchão. E aí, foi assim. Não é pela consciência, entendeu? Não é porque ele pensou, ah, não, vamos devolver, porque o dinheiro não é nosso. Não, foi por isso, foi por pura e simples, espontânea pressão. Mas atenção, você que está me assistindo, quer mudar de vida neste, atenção, neste Natal? Dezembro, vem com tudo no Maracape. No Natal Bem Legal, Maracape, são mais de 850 mil reais em prêmios. Vai começar neste domingo, viu? Tem um Mobi, um Gol, um Ford Ka e uma Honda Fan só no quarto prêmio. Três carros e uma moto para você, ó, de uma só vez. É o presentão que você queria neste Natal. Ainda tem 5 mil no primeiro prêmio. Uma Honda Start no segundo e uma Honda Twister no terceiro. E mais, 10 soldadas de mil reais. Está imperdível. Ajude o Hospital do Câncer, Aldenora Belo, e concorra com dupla chance em todos os prêmios. Acompanhe o sorteio ao vivo no domingo, dia 2 de dezembro, pela TV, a partir das 9 da manhã. Maracape. Realizando sonhos e salvando vidas. Olha, apareceu um buraco lá na Rua Grande. Vamos tampar quando, Jesus Cristo? Imagina na Vila Maranhão, como é que não está? Se não estou tapando no centro, que é na fuça da prefeitura. Mas enfim, vamos deixar para lá que eu estou mais calmo, eu estou mais light, eu não vou falar mais disso. Mas se a rua é grande, imagina o buraco. Todo mundo sabe que a Rua Grande, ela está dentro do projeto de requalificação do centro histórico. As obras foram iniciadas já há algum tempo e vão avançando em direção aqui ao Largo do Carmo, vindo da Rua do Passeio e indo em direção à Avenida Magalhães de Almeida. Só que, certas coisas não podem esperar a obra passar. Tipo, esse buraco bem aqui, que abriu um pouco depois da metade da via aqui, da principal centro comercial de São Luís. O papelão está escondendo bem a profundidade, que é o buraco. Mas é um risco muito grande para todas as pessoas que passam por aqui diariamente, e não é pequeno o número de pessoas que passam por aqui, pessoas de todos os tipos, jovens, adultos, crianças, pessoas com uma boa visão, pessoas cegas, pessoas que possuem algum tipo de deficiência, todo tipo de gente passa aqui pela Rua Grande. E se depara com esse tipo de situação aqui, que é um risco à saúde de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que passar por aqui desatenta, cai. Até mesmo quem passa em veículo pode levar prejuízo. Eu conversei com o Sr. Giovanni, que trabalha na banca bem ao lado, e ele falou a respeito desse buraco para a gente, mais ou menos, quanto tempo ele já está por aqui. Três meses aí, direto aí, as casas do nego caíem, né? Aí prejudica, outro dia uma senhora ia cair no cego, ia cair no outro dia, não caiu porque eu tenho minha banca aqui, aí quando eu olhei ele aí, eu digo, rapaz, por aqui, bora desviar para não... As caíram, só ferro que botaram aí, areia, cimento, nunca teve cimento aí para apoiar isso aí. João Carvalho e Júnior, para o Voz das Ruas. Na eleição foram prometidas quatro ou cinco subprefeituras. Só fizeram uma, que nem prometeram, mas que fizeram que foi do centro da cidade. Esse subprefeito aí só vê as fotos no Instagram dele bombado, dele assim, bebendo vinho, sem camisa, mas não vejo fazer nada pelo centro da cidade. Deixa eu ficar calado. Ah, meu Deus, a minha boca, essa é a minha língua. Eu vivo dela, mas também eu padeço demais. Calma aí que a gente já volta. Tem print aí? Tem print aí para a gente colocar? Os prints, a sua participação em 9903-2323. Olha aí, Fábio Bala, quem é? Minha amiga Mel, encerrando o Novembro Azul. Um beijo do São Bernardo. Ah, Mel, ô, Mel, vacina para te ver se a aquarela, se o lápis não faz o pincel aí. Hein, hein, Mel? Obrigado. Ah, tu não estava, Fábio Bala, nessa bacana, tu não estava. Tu não estava. Estava eu, Lasca e o Ilha Rio Branco. Lá do Leozão. Tu conhece o Leozão? Pois é, a gente estava lá. Eu já contei essa história aqui, que Lasca foi discursar lá, deu dez minutos lá dançando. Ei, os espaços entre as tabuazinhas da bancada ficaram feitos em papel colorido e de juninho. Mostra só aqui que meu amigo Flávio... Espera aí, pô, bota aqui a câmera aqui. O nosso amigo Flávio, pô, é bom de bola, pô. Bota aqui a câmera aqui, volta para mim, pode voltar. Aqui, ó, é porque a luz estava apagada aqui, ó. Que a gente mandou a fiação para botar de novo. Ele está reclamando? O nosso ouvinte aí, o Pinto, lá do Tamancão, é o cava do Tamancão, ó. Isso, esse aí é igual o programa Lota Taverné, que tu já viu? Aquela decoração lá que ela tinha? É igual, só que estava apagada. Agora está aceso, está azul, está bonito. Ei, Welto, 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 corre lá, tem a tomada ali para o povo ver como é que desliga e apaga? Tem a tomada ali, vai lá, vai lá, bota a luz aí para o povo entender como é que funciona. A televisão mostra aí, ó aí, Tamancão. Bota aí, ó. Apaga a caixa assim, apaga a caixa assim. Desliga, liga, 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 liga. Pronto, assim que funciona a televisão. O cara, uma pessoa que fosse papel crepou, quer ver? Enchou a tela aí com o print, coloca aí. O cara, uma pessoa que era uma folha de cartolina. Ei, os espaços, as tabuazinhas ficaram feias sem o papel colorido. Meu amigo, não é papel não, isso aqui é LED. Isso aqui é TV Guará, padrão recorde, isso até é por fora. Isso aqui a gente pegou naquele estúdio do Gugu. Não tem aquele estúdio do Gugu, que é o auditório do Sem Cantano? É só aqui no programa da Xuxa. Próximo print, tem mais um aí? Oi, Xuxaba, boa tarde, um grande abraço. Gosto muito do seu programa. Além da população ficar informada dos acontecimentos do Maranhão, a gente se diverte muito com você. Manda abraço para o Dijair. Dijair, quero convidar ele para almoçar na minha casa, uma galinha caipira, que eu sei que ele gosta. Será que ele gosta dessa galinha caipira, hein? Albolio Pardo, eu também tenho coraí, eu como uma galinha caipira, eu gosto de tudo, até os pés eu como. Vamos lá, depois do intervalo a gente volta com mais atrações aqui e conteúdo do VDR. Já voltamos.